no monte, eu gosto de orar no monte por causa dessa liberdade eu também acredito nisso, que ou monte ou na casa é a fé da pessoa, vai ouvir, mas essa liberdade de gritar de chorar é a experiência mais sobrenatural que eu tive foi no monte também, aí eu acho que por isso que marcou, desde novo convertido buscando no monte, então marca você gosta, conheço pastor que já não gosta no monte, então vai individual, né é, mas realmente o segredo é orar, orar e orar, e orar, buscar Deus de todo o coração, buscar-me eis e me achareis, quando buscar de todo o coração aleluia, porém é Deus eu quero aproveitar esse momentinho aqui, você que tem o desejo de ser usado em cura em libertação nós lançamos 10 e-book, num preço menos do que uma pizza pra pessoa ler 10 e-book de cura e libertação 10 e-book de cura e libertação com preço bem baratinho quem não sabe o que é e-book e-book é um livro digital pra ler ou no tablet, ou celular ou computador você vai comprar e a própria a própria plataforma da Hotmart vai mandar o e-mail você vai receber no e-mail o acesso dos 10 e-books sobre cura e libertação vai estar aqui na descrição o primeiro link sobre cura e libertação você quer ser usado como o apóstolo meu falou meu povo perece por falta de conhecimento então o conhecimento é tudo você precisa da impartição mas você precisa ter conhecimento como vai usar essa impartição e também eu quero fazer um convite pra você dia 21 de setembro vai ter um dia especial de transferência de unção de impartição dia 21 de setembro eu pedi pro apóstolo meu amigo falei apóstolo queria fazer esse evento ele falou não pode fazer e ele cedeu o espaço da sua igreja e também vai ministrar lá eu falei eu coloquei um tema pro apóstolo eu quero receber também falei apóstolo ministra transferência de unção impartição ele vai estar ministrando lá então dia 21 de setembro lá na igreja do apóstolo que daqui a pouco ele vai falar o endereço um encontro pra receber pra mergulhar pra um dia especial começando as 3 horas 15 horas até as 21 horas então vai ser um momento muito especial então você que tiver o desejo de participar desse evento eu vou deixar no segundo link primeiro link o ZBook o segundo link tá pra você comprar o ingresso vai ter Coffee Break aí tem um um custo aí que nós estamos cobrando uma taxinha pequena de ingresso pra você participar por causa do Coffee Break tudo que nós vamos fazer lá então vai ser um dia muito especial e eu aposto e agradeço por você ter cedido sua igreja pra esse evento vai ser tremendo vai ser forte eu quero convidar todos vocês pra estar conosco nesse dia vai ser algo eu creio que você vai sair carregado da unção do Senhor a Bíblia diz que Deus dá água para o sedento né então você que tem sede tem fome das coisas de Deus dos mistérios de Deus operações angelicais cura libertação nós vamos impartir a unção do Senhor eu creio que esse dia ou o céu vai descer ou a igreja vai subir vai ser forte glória a Deus aleluia então ó segundo link clica aí a Bíblia diz